A CIDADE NO BRASIL 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 O que você pensa lá Mas o que você fala fica ao redor de você E a obra fica ao redor de você E a obra fica ao meu ar Não é a ríngua contra você Mas Jesus disse O grande ouеюсь Acho que é uma coisa que às vezes a gente já faz, mas sempre é bom em braço, que é algo que a gente às vezes se descuida. O poder sem a palavra. Então, aquela mãe fala com o filho, ai, vai, 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 vai. Agora eu me vi que não me caia, né? Em 2009, 2010, eu quebrei minha pele. Eu me lembro que no dia que eu caí de moto, eu falei, a gente conversou, né? Eu sempre pergunto, nossa, mocinha, você não tem medo, como é que é o dia de moto? Se eu tiver de cair, quero dizer que eu caí logo, ao mesmo dia eu caí, né? Pedrão quebrado, total, né? Aquela coisa de emergência, mexe que tira raio-x, e eu tenho a minha bíblia, aquele mesmo bíblio. Eu vou cair de moto. Eu, uma vez eu venho cair aquela palavra, quem rompe um burro, uma cobra morderá. Quem cala uma cobra na casa. Eu percebi que eu plantei uma brecha muito grande para aquilo que ficou cristão. Eu jamais havia perdido aquela frase. Eu acho que até para isso que a gente tem o pensamento, né? A gente pode pensar uma coisa de segurança e se soltar no ar, uma coisa tão ruim. E o livro de Chávez, ele fala que ninguém consegue controlar o que existe. Porque a língua tem todo esse poder, ela é um conjunto, porque a gente sabe que uma palavra, para raticar, pode dar mais contato. A gente sabe que uma pessoa que não vai dar um tábua do que uma palavra que existe, que ela fica recrutada para a nossa mente. E a única chave, ele fala que ela é fogo, que ela é modificidade, que você controla os animais, que você controla o cabal, que você controla, mas você não controla a manutenção. Já no livro de Israel, nós temos uma outra pessoa, né? Um profeta cheio de expressão que ele diz. Ele diz que o Espírito do Senhor rugiu. O Espírito do Senhor rugiu. Então, aí é que dessa nossa fonte, que nós temos essa inspira-fonte, palavras-palavas, identificando-as-palavas, nós temos portadores de bênção mesmo. Então, onde a gente está, sabe? A gente lembrar de agradecer a nossa trabalho, né? Tem muita gente que tem ideia de Jesus. Deixa eu falar da minha filha, que eu preciso, a gente tem ideia de Jesus. Então, é um homem, velho, não é? A gente vai saber, de evangelho de hoje, Jesus perguntando, né? Quem as pessoas dizem que eu sou? Quem é saber o certo? Nós tínhamos falar, olha lá, um profeta, tem linhas que voltou. Então, é um discípulo de a gente lidar com Deus. Você diz, e você? Se eu não esteja vivo? Porque ele é uma profissão que ele fala. Ele fala, tu és o Cristo. Então, aí é que está o segredo de nós conseguirmos ser os portadores de bênção. Pega a intimidade de Deus. Pega a intimidade de Deus. Não falando de vigiar, não. É uma coisa de condicionamento. Não funciona. Todos nós temos defeitos. Todos nós temos fraqueza. E você ficar falando, não é bom fazer isso. Não é bom fazer isso. Ficar se vai filando. Não é bom fazer isso. Mas você vai lá, assim... Você anda vendo os esforços. Você fica em um limite no lugar. Então, para isso, nós somos um poder. Para isso que a gente trouxe. Ele disse que eu errei, mas eu farei o consumador. Então, a gente partida com o Espírito Santo. Temos que dá poder. Porque a gente falou, quem deixou a sua palavra? Então, é isso que é o segredo. O profeta disse que o Espírito do Senhor me instruiu a falar a palavra do Senhor. Então, ele não é mais ele que fala. Ele é uma boca do Espírito Santo. Eu já tive experiências na minha caminhada com o meu irmão. De orar a Deus no meu quarto do lugar. E ela começou a vir conversar comigo mesmo. Aí, quando ela acabou, eu ouvi o Espírito Santo falar na boca dela. E ela era muito... Resentível, gente. Porque era uma coisa lúdina minha. E a pessoa respondia. Por quê? Porque não era ela que falaram. Era bem um barro. Então, assim... A gente vê que Deus precisa de voz nesse mundo. Porque Ele fala do nosso coração. Nós temos a inscrição. Mas isso é uma coisa vaga. A gente nos deixa a palavra. A palavra é clara. Está bem? A gente sabe que é uma coisa muito vaga. É muito confusa. Ela manipula nossa escritiva. A gente sabe que os seres espirituais, eles têm esse poder de se comunicar com o outro. No magnetismo. No magnetismo. Tanto Deus que é o Espírito Santo. Tanto os anjos que são os ministradores. Como o próprio Satanás também. Ele manipula nossa mente. Ele nos magnetiza. Mas ele deixa a palavra. A palavra é clara. Quando você faz um negócio com uma pessoa. O Senhor fala. O Senhor combina. Olha, o preço é santo. O material é claro. Tudo claro. Então, a palavra de Deus é uma palavra clara. Então, outra forma de nós... Nós temos a palavra de Deus. Nosso coração é o nosso enxergos. Não enxerguemos a palavra. Então, você ouvia Deus no seu coração. Mas você ouvia a pregação também. Porque a pregação é clara. Não abrecha com a confusão. Não abrecha com o inimigo. Infelizmente, nós somos três batidos em Jesus. Então, se nós buscarmos ação. Como o profeta Isaías recebeu a palavra clara. O que está surgido? O Senhor tem essa palavra em Deus. Se nós tivermos a leitura bíblica. Se nós não expusermos a palavra. A boa leitura. Nós vamos ter uma reserva no nosso coração. Para ter as palavras boas. Para ter as palavras boas. Se nós nos enviarmos. A gente vai evitar desistir para uma vida. Faz aqueles cinco segundos que você ainda consegue. Ser com o autor da língua. Porque a partir do momento que você perde. Somente as pessoas que começam a entender. Elas pessoas perdem. Elas falam um monte de Deus. Nosso monte de palavra boas. A gente cria um monte de mágoa ao redor. Ele machuca a nossa pessoa. Então, existe mesmo esse poder na língua. A gente vê que Pedro. Olha uma coisa. A gente fez nem a Deus. Jesus foi falando. Não, Senhor. Nada disso. Imagina. Chegou para Jesus. Falou. Você está errado. Você não sabe. A gente estava falando assim. Pedro era muito. Tinha um gênero. A gente percebe que Jesus não repreende a Pedro. Ele repreende a Satanás. A gente estava sendo novamente um lado. Mas não um lado do Espírito Santo. Então, a gente percebe que os demônios também. Ele tem uma necessidade muito grande de existir nesse mundo. E a forma que ele tem para existir é a nossa pessoa. Então, Satanás fala porque dá um ódio para ele. Satanás lança sua prostituição com as pessoas que gostem. Lança sua pornografia. Lança sua miséria. Lança sua prostituição através de pessoas. Ele existe também de forma imaterial e palcoável. Ele age também de forma imaterial. Mas uma forma que ele escolheu para existir é através de pessoas. Porque ele rola a imagem de Deus. Então, ele rola essa semelhança que nós temos. É uma das formas que ele sente ver, assim, o adorado, né? No coração das pessoas. Mas ele usa muito a nossa vida. Então, nós temos que cuidar disso. Porque o Senhor está melhorando a ser um vaso da Espírito Santo, que vai ser um vaso para fim. Onde a gente está? A gente está de maturidade também. É impressionante como... Às vezes, uma fina de criação de Satanás. Ele já come. Demônios são muito bons. Muito, muito bons. A gente repreende. A gente repreende. A gente repreende. A gente repreende. A gente tem que viver para a vida. A gente não tem palavras. A gente se sente, né? A gente acredita. Mas quando você vê os quatro jogos, eu já vi no país computador, eu já vi muita coisa com o fundo. Eu já vi televisão de ligar sozinha. Eu já vi objetos em lugares de lugar. Então, é uma coisa que a gente percebe. A ação e a solidariedade que nós temos. Podemos usar a solidariedade também de quatro. Então, a aula era assim, né? Eu fui de ela assim, mas o meu pai era o interior e... O meu pai sempre foi de pedir a Deus. E a gente estava fazendo mais uma coisa. Vem com o pai. Vem com o pai. Vem com o pai. É o que eu faz dia. É bonito. Você acredita que seu pai te abençoa. E seu pai te abençoa. Porque ele tem autoridade para isso. Porque Deus é autoridade. Então, eu acho que a... A palavra, na verdade, a gente fala muito só, mas eu entendo que... A única forma de nós termos é mexer uma língua abençada de Deus, que fala a palavra que sim, é buscando o Senhor. É buscando o Espiritualidade. É buscando a intimidade com o Espírito Santo. É buscando dar ouvido para Ele. É buscar a salvagem. É buscar se abastecer da palavra. Eu não disse com a Espírito Santo que não se lembra ali. Então, como é que você vai lembrar de algo que você não conhece mesmo? Você tem que conhecer. Você tem que conhecer. O Espírito Santo não te lembra, a palavra do Espírito Santo. Então, daí eu acho que é importante que você tenha um estudo lírico, né? Não só a leitura pública, mas o estudo mesmo, se aprofundar. É a intimidade com Deus. A minha gente não sabe que nenhuma das pessoas não estava quem era Jesus. Só Pedro tinha mais intimidade. E aquele que dizia que era o processo. Às vezes, é de nós. No nosso trabalho, a gente pensa assim, quem é que o que é 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 o que é. Quando tem uma pessoa doente e passa quando é o que é o que é o que é o que é o Saratón da Ana da Pesqueda da Ana da Ana da Ana, Porque a gente tem uma fonte inesgotável de vida, e as pessoas não falam a Bíblia. Nós somos a Bíblia que o povo não lê, mas no meu trabalho as pessoas não lêem a Bíblia, elas não lêem a minha Bíblia. Elas falam que eu quero ter uma igreja e não pedia a minha vida, especialmente os meus efeitos. Então a gente fala que é a Bíblia que funciona. Então, às vezes eu pergunto quem os nomes dizem que é a Ania, o irmão Flores, o irmão Laís, o irmão Vod. O que as pessoas falam mesmo? Mas muitos lados, o patronal, são coisas contrárias que venham. Que é interessante ter sido. Elas dizem que nos anos sérios, nos momentos sérios, que a gente acessou o patronal, que a gente sabe que a pessoa se incomode, se bem. Mas isso é aquele momento de necessidade, a pessoa está passando por uma vez. Então nesse momento é importante que a gente tem um acidente de novo. A gente tem que se acreditem de novo. Que através de nós, nós podemos ter um consolo, como a gente está falando, uma palavra mansa. Uma palavra para o aflito, uma palavra doente, uma palavra no gira por Deus. Uma palavra que não seja só uma ideia de uma pessoa só, mas que seja revestida na felicidade, porque pra Deus vai sentir esse gesto. Então, eu acho que desde que alguém fale isso, que eu tinha trabalho, agora era essa mesmo, né? E nós, nós, nós investimos cada vez mais, nós cuidávamos da nossa palavra, por causa da autoridade da ciência, nós muito cuidávamos, vigiamos a mesma língua, e buscávamos só um Espírito Santo para poder vencer. Porque ninguém é esse processório feminista. Então, a gente não faz isso. Deus não quer... Deus quer filhos, né? Deus não quer, não é isso. É pessoa condicionada, condicionamento, muita religião é isso, né? Certeiramente, cacilosofia, não é esse Deus é o Deus, o Deus é o poder, o Deus é a autoridade, o Deus é o Deus é o Cristo, realmente é a autoridade para que nós possamos vencer a nossa carne, para que nós possamos vencer a nossa palavra, e não nos deixarmos ensinhar por ele. Mas a gente tem que haver uma desculpe de hábito, né? A vida é criar a morte e a vida, são os poderes falarem, a gente tem que fazer a morte e a gente tem que fazer a morte e a vida. A gente tem que fazer a morte e o processo, o que é isso? A gente tem que cuidar, a gente tem que cuidar mesmo, cuidar mesmo. A gente não tem que acolher no meu filho, então a gente cria... Ele é o que é. Eu não tenho que discutir, né? Que nem ela vem quando o pai e o filho, eu mesmo eu não trabalho, eu já estou fazendo o bom nosso que vem, eu já percebo que existe toda uma fé e uma devoção. Amém? Amém.